Vou mostrar para vocês como eu planto minhas mudas de orquídea. Essa aqui, essa outra aqui e essa aqui. Vamos lá então. Vamos agasalhar ela aqui. E essa primeira ficou assim. Vamos para a segunda. Vamos lá. Vai ficar bem firme no vaso. Você não pode ficar balançando. Aí ficou assim. Vamos para a próxima. Vamos lá. 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 E ficou assim, pessoal. As três mudas, juntos. Se vocês gostou, dá um joinha. Tchau!